A capacitação tem por objetivo preparar os profissionais para o retorno às aulas presenciais da rede pública estadual. O foco é o monitoramento e execução dos protocolos de segurança em saúde, que vão ser adotados pela equipe escolar. O treinamento aconteceu ao longo da semana em sete coordenadorias distritais. De acordo com a Seduc, ao todo quase 2 mil profissionais foram capacitados. Somente na coordenadoria distrital da Zona Sul, mais de 200 servidores de 36 escolas foram acionados para a capacitação. Os alunos se espelham muito em quem está na escola, professores, pedagogos, administrativos. E a gente tomando atitudes saudáveis, técnicas de protocolo de saúde, eles vão se espelhar e vão adotar esse comportamento também. Nos 61 municípios do interior do estado do Amazonas, ainda não há previsão do retorno às aulas presenciais. Porém, de acordo com a Secretaria de Educação, em todas as escolas da rede estadual, do ensino fundamental ao médio, vão receber pias instaladas em seus ambientes. Ao todo serão mais de 1.500, totalizando 2.500 em todo o estado. Nós temos um duro protocolo, um exigente protocolo de cuidados com a saúde e cuidados sanitários para tomar nas escolas. E isso nos demanda a necessidade de adequar a estrutura física das nossas escolas e revisar, principalmente, as instalações hidrossanitárias. O treinamento aconteceu em parceria com o CETAM e Mater Dei. Para este coordenador distrital, é uma oportunidade de levar não só o conhecimento aos alunos, mas também de mudar o padrão de comportamento no que diz respeito à execução dos protocolos de segurança em saúde. Todos aqui tomando consciência, tomando ciência dos protocolos de saúde. A volta às salas de aula será de maneira gradativa e escalonada em 123 escolas de Manaus, um total de aproximadamente 110 mil alunos. Os primeiros a retornarem são os estudantes do ensino médio regular e da modalidade de educação de jovens e adultos, o EJA.